E aí, amores, eu tô afundando nessa neve, olha que lindo, tá afundando aqui, tipo, afundando mesmo E eu tô com essa roupa porque eu acordei e não tirei, né? Porque eu gosto de ficar de pijama, mas olha que dia mais lindo Apaixonada e tá nevando com chuva Mas tá lindo demais, ai que sonho Vou andar um pouquinho agora Gente, olha só Olha esse aqui Que bacana Eu lembro que a gente tomou um, mas não era bom Mas esse aqui de caramelo parece ser bom, né? Está bom, que tudo que parece às vezes não é Beatriz Nós compramos e não gostamos Não gostamos, mas esse aqui falaram que é bom Olha só, tem esse aqui também, olha que bacana Não é da Starbucks, mas é gostoso Olha só, tem esse Olha gente, que bacana Esse aqui é café gelado, tá? Café gelado Gente, olha só, pedi a Beatriz pra fazer aqui um pouco Pra mostrar pra vocês a quantidade de pizzas, sabores e tudo Muito prático Olha só, todos os sabores, qualidades Fica em torno de 10 dólares Esse aqui tá na promoção por 3 dólares e 99 Vários tipos de massas italianas e francesas E vários tipos de embalagem também Embalagem prática Pra uma ou duas pessoas, pra 5, 6 pessoas Olha, o peperoni O peperoni aqui é muito famoso Eu faço esse vídeo aqui, eu tô juntamente com a Beatriz Com a minha filha no canal Pra vocês terem ideia mais ou menos Ó, 5 dólares e 99 Tá vendo? Muito barato Olha só também, tem esses aqui também Vou mostrar pra vocês Olha isso aqui, tá com cara de cebola Olha, essa, tá vendo? Tá vendo aí? Muito bacana Tem aqui também Muitos, muitos, muitos Tem pra tudo o tamanho família Família pequena, família gigante Super família, todos Tem já cortadinhas, fatiadas Tem já, fatiadas Tem todas as qualidades Eu mostrando um pouco pra vocês Olha só, pra você fritar Pra você fritar Pra você fritar É que é batata doce, ó É, tipo, vários tipos de batata Tá vendo, gente? Mostra um pouquinho E olha essa Muito diferente Todo tipo de batata mesmo Todo tipo de batata Entendeu? Aí tem as frutas emas aqui, ó Tem, né? Olha, olha Mini chiques, tal Entendeu? Camarão Camarão Aqui, ó Muito gostoso Muito famosa Esse picolé, é gostoso São todos Que tem muito recheio Nossa, olha esse Muito gostoso Por 4 dólares, 3 dólares Olha esse aqui Do Magno Que é muito caro Olha esse, gente Também, que delícia A Bia quer mostrar o Magno Aqui, ó Olha o de morango Apenas por 3 dólares e 99 Olha o tanto de Magno Dark, do caramel Muito gostoso Muito Magno Muito, muito Aí aqui tem várias qualidades Vem picolé assim também Isso não é picolé, não Isso é só sorvetinhos É um sorvetinho É um tipo de picolé, ó Tá vendo? Muito bacana Muito gostoso Aí que tem dos adultos Até as crianças Olha só Gente, olha isso Eles pensam em tudo De M&M Olha de M&M Olha que tamanho Olha, gente Que delícia Vai 5 dólares Mais a taxa Que tem tudo aqui nos Estados Unidos Tem uma taxa Que você vale Mesmo assim Você vai pagar um imposto Sobre isso Aí tem aqui também Olha o tamanho Dessa caixa Com esse Esse tipo Tipo de sorvetezinho Vem com 8 8 gonzinhos Uma delícia também 5,50 É E forma de biscoito Forma de biscoito Vem isso aqui Nos copinhos Olha que bacana Nossa Já pode levar com as crianças Muito legal Para as crianças O Felipe já tomou Né Felipe O Felipe já comeu tudo Tem esse aqui Olha esse picolé Que top Muito gostoso Por 3 dólares E esses aqui São mais inferiores São São Esse aqui E esse aqui Também Olha que delícia Para os 7 dólares Em formato de biscoito Vem 24 Vem 24 Por 7 dólares No formato de biscoito É só que eu tenho que falar Para vocês Nós estamos no mercado No Charles Aqui perto de casa Mas existe o Walmart Que ele é bem mais barato Um exemplo Você compra um E ganha outro É Tem muita promoção Então tem muita promoção Então se a gente for lá A gente te mostra Esse mostrou pai Tá vendo Esse vem mais Esse aqui vem mais Entendeu Se deixar meu pai Faz um vídeo de uma hora Para vocês amigos Mas olha aqui Olha Esse aqui Colé colorido A gente tem que mostrar As crianças gostam Olha só Que bacana Olha bacaninha 3 dólares e 99 Muito legal Mostra aí Vários tipos Tem vários Olha aqui embaixo Vários formatos Olha só Coloridinho Para as crianças Olha que bacana Gente eu tenho que ajudar A Bia nesse vídeo Porque a gente Nossa meta É chegar a 1 milhão 800 mil O acesso Com fé em Deus Mercado juntamente Com Beatriz e Felipe A gente está indo Para casa E debaixo de neve Está caindo mais neve ainda O parqueamento Mostra aí Beatriz Cheio de neve Vamos ver Você freia O carro mal segura Gente é muito Perigoso É bonito de se ver Nos filmes Mas muito Estou freando O carro mal para Eu acelerando Desliza Desliza muito Aqui é o parqueamento Do mercado Tudo né Entendeu E ali Ali o hospital O seu corpo E ali Transcrição e Legendas por Quintena Coelho